Com 45 bairros e 23 comunidades rurais de Rio Branco afetadas pela enchente do Rio Acre, já são mais de 4 mil pessoas desabrigadas, contabilizadas pela Defesa Civil Municipal. Fora aquelas famílias que preferiram se abrigar em casas de parentes. Contudo, algumas pessoas ainda estão sem ter para onde ir. Como os moradores do Beco da Usina, no bairro 15, segundo o distrito da cidade. Eles alegam que não têm onde dormir e desde segunda-feira seguem sem assistência do poder público. Nós estamos vivendo uma situação ruim, dormindo na calçada e no ar livre. Hoje deu uma chuva, 5 horas da manhã, nós tudo dormindo aí na calçada do mercado. Aí ninguém olha para a gente. Mas vocês querem o quê? Nós queremos ajuda. Dona Aulenir de Melo foi uma das primeiras a ter a casa invadida pela água. Não aparece ninguém. Assistente social não aparece ninguém. Dormindo aí pelas calçadas não aparece ninguém para dar nem sequer uma sopa. Quantas famílias mais ou menos? Acho que umas 70 por aí. Eu não sei bem a quantidade, mas eu acredito que umas 70. Vocês chegaram a pedir ajuda de alguém? Eu fui atrás da assistente social aqui no Vasco Sela e eles falaram que não pode fazer nada. Só isso. Ligaram para o Corpo de Bombeiro? Não. O Corpo de Bombeiro não. Só isso. O que vocês esperam agora? Que apareça alguém da assistente social e que venha fazer um cadastro, perder direito pelo menos no quinto de limpeza. E a remoção das famílias? Vocês estão querendo sair ou vão aguardar a água retornar? Não, eu mesmo não quero sair, né? Porque minhas coisas estão em algum lugar, então eu mesmo não quero sair. Suas coisas já estão retiradas? Já. Comendo o quê? Comendo que a comunidade está ajudando. Os que não estão alagados que estão ajudando. Marmitex? É, marmitex. Um faz numa casa, outro compra um salsicha, outro compra outro e vai fazendo. Mas vocês querem continuar aqui próximo até... Mas tem que continuar, porque se sair roubo tudo. Se sair roubo tudo. A água aqui está dando aqui, ó, desse beco aqui, ó. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Dos abrigos vocês não querem? Os outros estão dando assistência para os bairros que acham que estão dando assistência e para cá não estão dando. Segundo o coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal, todos os pedidos solicitados estão sendo atendidos. Em algumas situações podem até demorar, por conta da demanda, cada vez mais crescente. Não somente o bairro 15, mas como todos os bairros nós atendemos à medida que somos demandados. Quando a família faz esse pedido, é registrado no nosso centro operacional o horário que a pessoa pede a socorro, o horário que nós atendemos e o fechamento da ocorrência. Nós não estamos aqui discutindo absolutamente o retardo ou um atraso no socorro. Mas nós não deixamos de atender ninguém. É a nossa obrigação. Evidentemente que nós precisamos esclarecer que nós não estamos transportando pessoas. Nós estamos fazendo mudanças e abrigamento. Então nós imobilizamos cada viatura nossa em torno de duas a três horas a cada mudança. Nós temos 50 equipes operacionais. Mesmo assim, a demanda é muito grande. Nós já removemos pelo menos 3 a 4 mil famílias durante esse período de socorro. O coordenador da Defesa Civil Municipal reforça que o canal para entrar em contato é o telefone 193 do Corpo de Bombeiros. Mas é preciso ter um pouco de paciência por conta do congestionamento de ligações. O único canal é esse. Muitas vezes você não é atendido porque não utiliza o canal correto ou a maneira correta, retardando o seu socorro. Mas nós estamos atendendo dia e noite, 24 horas, todas as demandas de todos os bairros para poder atender essa população, abrigar ou mudar para casas de parentes. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem atentos com as equipes da Prefeitura para fazer essa remoção de famílias constantemente. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem! A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem!